Gente, para o vídeo, gente, para o vídeo, começou, estou nova, adeus, bubu, adeus, bubu, adeus, duas pernas, muitas patinhas, duas asquinas, uma pa, ba, ba lata, aaaaaaaaaah, aaaaaaaah, aaaaaaaah, e aaaaaaaaaah, e aaaaaah, e aaaaaah, e aaaaaaaah, e aaaaaah, e aaaaaaaah, e aaaaaaah, e os cabelos, os cabelos, em baixo, há ba 뭔가, bebem? Fica isso, a balata é feia, eu quero picar de pé a cabeça com vocês não. Ué, cadê a balata? Ainda bem que ela já foi embala, que a balata é toda cheia de patinhas. Que susto, balata, eu vou bater no chinal, isso é um bumbum, isso não se faz. Toma, 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 toma. Toma, 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 mais, toma, toma, toma. Toma, vai dar, toma, toma, toma. Então esse foi o vídeo que eu, quer ver? Então vamos arrumar. Toma, vai dar, toma, toma, toma. Toma, vai dar, toma, toma, toma. Toma, vai dar, toma, toma, toma. em que a gente traz aqui no Jornal João Bona, na segunda edição. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Depois que a instituição de ensino foi interditada pelo corpo de bombeiros. Tudo começou quando ele se for. E aí o corpo de bombeiros interditou praticamente. Só a área do refeitor. E exigiu que se apresentasse o projeto de ensino de pânico de toda a escola, toda a estrutura. E os laus também, né? Oi gente Oi gente, tô muito top